Além de ser um dos melhores jogadores de futebol do mundo, Cristiano Ronaldo é um magnata que sabe muito bem como aproveitar os luxos que seu dinheiro pode comprar. Mas você já parou pra pensar como vive esse jogador? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Cristiano Ronaldo. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção Todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag, inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira Nascido em 1985 na cidade de Funcal, na Ilha da Madeira, em Portugal, Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro, conhecido apenas como Cristiano Ronaldo, é um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. De origem humilde, sendo filho de jardineiro e de uma cozinheira, Cristiano Ronaldo iniciou sua carreira aos 9 anos de idade, jogando em pequenos clubes da cidade. Seu talento precoce acabou chamando a atenção de grandes clubes como o Manchester United, onde fez sua estreia com apenas 18 anos de idade. Desde então, Ronaldo se tornou uma estrela, ganhando diversos campeonatos importantes e se tornando o jogador de futebol mais caro da época. Após a sua transferência em 2009 para o Real Madrid, em um acordo de 94 milhões de euros. Cristiano Ronaldo sempre foi conhecido como um jogador super dedicado, acreditando que a soma do trabalho duro com o talento foi o que fez ele se tornar uma verdadeira máquina de fazer gols. Atualmente, jogando na Juventus, ele já acumula 5 prêmios de melhor jogador do mundo pela FIFA, além de ser a celebridade com maior quantidade de seguidores nas redes sociais e o jogador de futebol mais rico do mundo. Mansão na Itália Por hoje ser uma das estrelas do time italiano Juventus, Ronaldo mora com sua família em uma mansão na cidade de Torino, capital de Piemonte, no norte da Itália. A residência do jogador fica em um local mais discreto, com árvores em volta, para lhe proporcionar mais privacidade. No interior, a decoração combina muito com o estilo vaidoso do jogador, tendo diversas fotos suas estampadas nas paredes. Os cômodos são bem iluminados, com enormes janelas que clareiam muito bem a casa e traz uma sensação de aconchego. E pelas fotos que ele já postou nas redes sociais, sabe-se que há no imóvel alguns ambientes luxuosos, como uma espetacular sala com piscina coberta, com as paredes revestidas com mármore preto e, claro, uma academia equipada com aparelhos de última geração para ele malhar e manter seu físico de atleta. Há também uma enorme garagem para que o craque possa guardar toda a sua coleção de carros de luxo. Mas o que mais chama a atenção nessa incrível mansão, sem dúvidas, é a vista espetacular que ele possui para a cidade italiana. E mesmo que não se saiba qual é o preço da mansão de Cristiano Ronaldo na Itália, observando o porte da casa, é bem provável que deve valer algumas dezenas de milhões de dólares. Casa de Praia Para descansar depois de uma rotina intensa de jogos, Cristiano Ronaldo decidiu adquirir em 2019 uma bela casa de praia na cidade turística de Marbella, no sul da Espanha. O luxuoso imóvel fica em um condomínio fechado, feito exclusivamente para milionários. Segundo as imagens do projeto da casa, que foi exposta na mídia, a residência de Ronaldo possui um design moderno e sofisticado, com uma decoração bem clean, tendo bastante tons claros. Sabe-se também que o imóvel do jogador possui quatro quartos, sala ampla cercada por vidros, piscina de borda infinita e, claro, uma vista incrível de perder o fôlego para o mar Mediterrâneo. E uma curiosidade é que o lutador irlandês, Conor McGregor, possui uma casa na região e será um de seus vizinhos. E conforme algumas fontes, para adquirir essa casa de praia, Cristiano Ronaldo pode ter investido cerca de 1,6 milhões de dólares. Apartamento Em 2015, o astro do futebol decidiu comprar um apartamento na famosa 5ª Avenida de Nova York, nos Estados Unidos, mais especificamente no edifício Trump Tower, um empreendimento fundado e construído pelo ex-presidente Donald Trump. O imóvel possui 233 metros quadrados de área e conta com uma decoração bastante clássica e luxuosa, tendo, por exemplo, pisos feitos em calcário preto e branco e muitas paredes revestidas de madeira. E claro que um atleta como ele não poderia deixar de ter uma sala de ginástica. Mas é a fantástica vista do apartamento que realmente se destaca, sendo possível ver da janela o belo e conhecido Central Park, uma região super nobre com um dos metros quadrados mais valorizados do mundo. E segundo foi noticiado na mídia, para adquirir esse imóvel ele pagou cerca de 18,5 milhões de dólares, mas atualmente ele quer se desfazer dessa propriedade, mesmo levando um enorme prejuízo, colocando a venda por menos da metade do preço em torno de 7,8 milhões de dólares, algo que ele recupera facilmente marcando alguns gols, não é mesmo? Carros de luxo Quem conhece um pouco o jogador Cristiano Ronaldo sabe que ele é definitivamente apaixonado por carros de luxo e que não economiza na hora de investir nos melhores automóveis que existem disponíveis no mercado. O jogador já foi visto utilizando veículos luxuosos e com preços exorbitantes. Entre os que já passaram por sua garagem estão Camaro Conversível de 45 mil dólares Mercedes AMG GLE 63 de 115 mil dólares Audi RS7 de 155 mil dólares Bentley Continental de 200 mil dólares Porsche 911 Turbo S de 210 mil dólares Mercedes Benz S65 AMG Coupé de 250 mil dólares Maserati Gran Cabrio de 350 mil dólares Lamborghini Aventador de 400 mil dólares Ferrari 599 GTO de 410 mil dólares Ferrari F12 TDF de 480 mil dólares Rolls-Royce Phantom de meio milhão de dólares McLaren Senna de 1 milhão de dólares Ferrari Monza SP1 de 2 milhões de dólares Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse de 2,5 milhões de dólares Bugatti Veyron de 3,1 milhões de dólares Mas sem dúvidas, o carro mais caro de Cristiano Ronaldo é um Bugatti Sentodietti Um super esportivo mega exclusivo Sendo fabricado apenas 10 unidades no mundo inteiro Esse incrível carro possui um motor de 1.600 cavalos de potência Conseguindo acelerar de 0 a 100 em inacreditáveis 2,4 segundos Tendo sua velocidade máxima limitada eletronicamente a 380 km por hora E não é à toa que para adquirir esse super carro Ronaldo precisou desembolsar cerca de 12 milhões de dólares Presentes Quando o assunto é agradar as pessoas que gosta Cristiano Ronaldo não mede esforços para surpreendê-los Em 2014, por exemplo, o jogador resolveu presentear todos os seus companheiros do Real Madrid Com um relógio da grife Bugatti Avaliado em mais de 10 mil dólares cada Já para sua namorada, Georgina Rodrigues O astro do futebol Deu de presente um belo anel de diamantes assinado pela alta joalheria francesa Cartier Com um preço avaliado em torno de 850 mil dólares Mas foi em 2015 Que Ronaldo surpreendeu a todos Quando deu de presente de casamento para seu empresário Jorge Mendes Nada mais, nada menos Que uma ilha privada na Grécia O mimo que é fora da realidade Da maioria das pessoas do mundo E apesar de não ter sido revelado o preço Existem ilhas nessa região que podem custar até 50 milhões de dólares Iate de luxo Para quando o craque do futebol quiser curtir o verão em alto mar Ele possui um mega iate que costuma usar muito com sua família A embarcação de Cristiano Ronaldo é a do modelo Azimut Grande 27m Projetado pela empresa italiana Azimut Yates Feito com fibra de carbono 100% puro O iate possui mais de 350 metros quadrados de área Com capacidade para até 5 suítes Além de ter ótimos ambientes de lazer Como uma bela hidromassagem para quando Ronaldo quiser relaxar ao lado de sua mulher A embarcação possui um design sofisticado Com grandes aberturas de janelas Que permitem aos passageiros aproveitarem ao máximo as paisagens naturais E para ter esse mimo à sua disposição O jogador precisou investir um bom dinheiro Estima-se que esse modelo de iate Possa custar cerca de 10 milhões de dólares Jatinho Para ajudar a cumprir sua agenda super lotada de compromissos nos mais difíceis lugares do mundo Cristiano Ronaldo possui alguns aviões sempre à sua disposição Um de seus jatinhos é do modelo Gulfstream G200 Uma sofisticada aeronave bimotor executiva de médio porte e alta performance O interior da aeronave é bem confortável e espaçoso Local onde Cristiano Ronaldo já compartilhou fotos mostrando sua cama improvisada A aeronave consegue transportar até 10 passageiros E não é à toa que pode chegar a custar 6 milhões de dólares Já o jatinho mais caro do craque de futebol é do modelo Gulfstream G650 Uma das aeronaves mais modernas, rápidas e de maior autonomia de voo disponível no mercado nesse segmento O interior do avião possui um acabamento luxuoso Conseguindo transportar até 18 pessoas oferecendo uma ótima ergonomia E para ter esse super jatinho sempre à sua disposição É necessário investir uma verdadeira fortuna Dependendo do modelo e do ano Pode chegar a custar 70 milhões de dólares Negócios milionários Além de ser um verdadeiro gênio com a bola nos pés Cristiano Ronaldo tem se mostrado um mega empresário fora dos campos Aproveitando o fato de ser conhecido como um homem super estiloso Ele decidiu criar sua própria loja Conhecida como CR7 Onde comercializa cuecas, óculos, perfumes, entre outros produtos E para se ter uma ideia do sucesso Somente o Instagram da loja possui mais de 4 milhões de seguidores Ele também investe no ramo hoteleiro Sendo sócio da rede Pestana O maior conglomerado de hotéis de Portugal Essa parceria foi responsável por criar os hotéis Pestana CR7 Uma linha de hotéis de luxo Com a temática voltada para o astro do futebol Atualmente já existem unidades espalhadas Nas cidades de Nova York, Madeira, Madrid e Lisboa Mas com previsão para abrir muitas outras ao redor do mundo E para se ter uma ideia do tamanho do negócio Somente uma das unidades que está prevista para ser inaugurada em Paris Foi necessário investir cerca de 60 milhões de euros Fortuna Sendo um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos É fato que Cristiano Ronaldo possui uma conta bancária bastante recheada Somente como jogador do Juventus Ele é um dos atletas mais bem pagos do mundo Com um salário que gira em torno de 31 milhões de euros por ano Mas isso representa apenas uma fração de todo o seu rendimento Já que segundo algumas fontes Estima-se que atualmente Ronaldo ganha mais dinheiro fazendo publicidade Do que realmente jogando futebol E o motivo é muito simples Ele é nada mais, nada menos do que a celebridade Com a maior quantidade de seguidores no Instagram Possuindo mais de 300 milhões de pessoas Que acompanham suas postagens na plataforma Para se ter uma ideia do tamanho da sua influência Repercutiu muito no mundo inteiro Que apenas um simples gesto que ele faz Dizendo que não queria Coca-Cola durante uma coletiva de imprensa Foi suficiente para fazer com que as ações da gigante multinacional Despencasse e perdesse 4 bilhões de dólares em valor de mercado E é por toda essa capacidade de influenciar as pessoas Que as maiores marcas do mundo estão dispostas a investir uma fortuna Para vincular sua imagem a ele Como por exemplo o da Nike Que possui um contrato vitalício com o atleta Pagando em torno de 24 milhões de euros por ano E de acordo com empresas de análises de dados Estima-se que em 2019 Cristiano Ronaldo tenha recebido somente com suas postagens pagas No Instagram Aproximadamente 47,8 milhões de dólares Chegando a receber mais de 1 bilhão de dólares Por apenas uma simples fotinha Nada mal, não é mesmo? E para se ter uma noção da fortuna de Cristiano Ronaldo Segundo uma estimativa feita pela revista Forbes em 2020 Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador da história do futebol A conseguir receber mais de 1 bilhão de dólares Ao longo de toda a sua carreira E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like Comente sugestões de outros temas Para a gente trazer aqui no canal E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos Você com certeza irá gostar Canal sabe tudo Sua curiosidade em forma de vídeo E aí